salve salve galerinha cervejeira tudo bem com vocês escolhemos um lugar super especial para continuar nossa série estamos aqui numa plantação de arroz no norte de bali na região de ubud ao norte de bali ea técnica de lupulagem que a gente vai falar hoje é sobre uma das mais importantes que todo mundo realmente quer saber chama first word hop quer saber mais fique antenado nesse vídeo então galerinha continuando nossa série eu tô aqui na nas minhas férias durante a minha viagem para filipinas e indonésia né e durante essa viagem eu tô gravando duas séries para vocês uma que é mosturação são 16 vídeos e outra série que é falar sobre técnicas de lupulagem são mais 16 vídeos então a gente escolheu um lugar bem interessante aqui para vocês que é na cidade de bali no norte da ilha de bale que é um campo chamado tenaglang que é um campo de arroz como vocês podem ver aqui são todos esses diferentes níveis né são plantações de arroz então eles usam a montanha para conseguir né e vão lá debastam a montanha fazem uma área alagada para conseguir plantar arroz então tentei escolher um lugar legal aí para vocês e espero que o conteúdo também seja legal fizemos um fundo bem bacana estamos tentando fazer uma produção bacana para vocês e o conteúdo também vamos falar então do que é mais importante vamos falar sobre a técnica de lupulagem chamada de first word hoppin first word hoppin a tradução é o que que é o primeiro mosto o primeiro mosto é aquele mosto que a gente tira da da panela de clarificação é o primeiro mosto que a gente tira da panela de clarificação esse esse mosto ele é chamado de primeiro mosto aonde que a gente não fez lavagem nenhuma ainda esse mosto ele tem muito mais mais açúcar né ele é o mais concentrado de todos ele tem uma quantidade alta de açúcar e na hora que o que que consiste essa técnica de first word hop na hora que você começa a transferir o teu primeiro mosto o teu mosto primário para panela de fervura você vai na panela de fervura e adiciona um lúpulo o que as pessoas mais se confundem aí é que lúpulo adicionar neste momento na minha opinião eu pegaria todo o lúpulo de amargor e colocaria no first word hop então eu faria o first word hop substituindo toda lupulagem de amargor que eu teria em 60 minutos de fervura 40 45 30 começaria lúpulando apenas a partir de 30 mas vale isso para qualquer lúpulo evidentemente que não o que que adianta eu pegar um lúpulo de amargor que não tem aroma nenhum a finalidade do first word hop é intensificar o aroma e principalmente o sabor desse lúpulo não adianta eu pegar por exemplo um magnum né que eu tava jogando a 60 minutos e jogar ele no first word hop porque o magnum não é um lúpulo tão aromático tão saboroso eu vou realçar o sabor do magnum adianta sim se esse lúpulo foi um lúpulo bem aromático como um lúpulo de uma ipa como por exemplo eu tô falando de daquela família que a gente conhece citra amarilu mosaic é equinox 5 ou azaca é o sabro que é um dos últimos a serem lançados agora entre outros que vão vir por aí né até chinook vai é a casca cascade não é um bom lúpulo pra amargor então cascade não columbus pode ser tá columbus é uma opção mas eu definitivamente não jogaria magnum nugget hércules galena super galena northen brewer brewer's gold que são todos lúpulos que não dão um sabor agradável e que também dão um amargor mais áspero um amargor mais harsh são lúpulos que não tem uma boa qualidade de amargor eu não usaria na cerveja o magnum até que tudo bem vai o magnum nugget mas em pequenas quantidades já brewers gold galena hércules são lúpulos que dão um amargor bem áspero bem harsh e eu não quero que eu tenha um amargor muito harsh na cerveja e eu também não quero o sabor desse lúpulo na cerveja tá não quero intensificar o sabor desses lúpulos então a primeira coisa mais importante é que que lúpulo usar use um lúpulo saboroso um lúpulo de aroma e substitua esse lúpulo todo de começo de fervura pega o lúpulo de começo de fervura e joga todo ele no first world hop as vantagens do first world hop o que eu acabei de falar é uma desvantagem né realça o amargor o sabor de um lúpulo que já não é tão interessante mas as vantagens do first world hop na hora que eu coloco ele no mosto primário eu coloco ele no começo da transferência do meu mosto para panela de fervura ele fica lá eu não vou retirar esse lúpulo de lá então ele vai ficar por um tempo maior sob um calor maior o mosto quente por um período muito maior de aquecimento então eu vou ter um amargor maior do que se eu jogar esse lúpulo a 60 minutos eu vou bater no máximo de extração de alfa ácidos do meu lúpulo que ele é o equivalente a uma fervura de 90 minutos se eu ferver por 90 minutos é o máximo que eu consigo extrair de amargor do meu lúpulo então o amargor do first world hop a primeira coisa que vocês têm que saber é ele tem a extração máxima de amargor assim como uma fervura de 90 minutos ao nível do mar também tem tá então no first world hop eu tenho o quanto a mais de 5 a 7 por cento a mais de ibu do que se eu colocasse esse lúpulo a 60 minutos de fervura e o beer smith ele já calcula por padrão qual que é o amargor que esse lúpulo vai ter no first world hop tá é só você ir lá e selecionar lúpulo first world hop ele já vai dar um amargor maior do que o lúpulo de fervura de 60 minutos tá então a primeira grande vantagem é ter um amargor maior eu aproveito mais o lúpulo não preciso ferver por 60 por 90 minutos para ter um amargor maior eu posso ferver apenas por 60 minutos se eu jogar meu lúpulo de amargor no first world hop tá amargor maior segunda vantagem talvez a mais importante o que que acontece com esse lúpulo na hora que eu jogo ele a 78 76 graus por volta dessa temperatura eu tenho o cálcio se eu fiz alguma correção de cálcio na água tá esse cálcio ele reage com as membranas dos óleos essenciais e deixa uma parte desses óleos essenciais não é tanto assim mas deixa uma parte desses óleo essenciais solúveis aumentando um pouco mais o aroma deste lúpulo de first world hop e aumentando um pouco mais do sabor é sensitivo tá dá para perceber isso se você colocar fazer um teste cego cervejas feita com first world hop e sem o first world hop é nítido que a gente vai ter um amargor melhor maior com first world hop e também vai ter um sabor maior com o uso do first world hop então o motivo é esse porque essa temperatura em que esse lúpulo fica nessa temperatura temperatura entre 76 às vezes cai para 74 78 nessa faixa de temperatura você tem algumas reações ali que fazem aumentar o sabor do lúpulo na cerveja e o aroma também tá então essas são as vantagens a desvantagem é porque que eu comecei falando pela desvantagem porque se eu tiver utilizando um hércules por exemplo eu não quero o hércules ele tem um amargor mais pesado mais áspero eu não quero esse amargor do hércules mais evidente na minha cerveja eu quero um amargor mais suave então eu não quero realçar esse amargor esse sabor do hércules também não quero realçar o amargor do galena por exemplo tá então existem lúpulos que a gente nem deveria usar na cerveja se usar né não usar eles no first world hop tá essa é uma técnica muito interessante que eu acho que ela é super válida para qualquer cerveja inclusive aquela que você usa magnum qual cerveja que a gente usaria que na minha opinião eu acho que seria fundamental a gente usar o magno que o magno seria é um bom lúpulo de amargor uma cerveja inglesa às vezes uma lager não muito lupulada nessas cervejas eu até aumento um pouco o sabor do magno e aumentando um pouco do sabor do magno numa red ale numa stout eu vou até equilibrar e dá mais sabor nela o que eu jamais usaria de lúpulo seria um hércules galena brewers gold e o próprio cascade para amargor são lúpulos que realmente tem um amargor com uma qualidade muito baixa eu acho que você não deve usar de forma alguma na cerveja seja na fervura muito menos no first world hop galerinha espero que eu tenha trazido informações importantes aí para vocês eu sei que foi sorte hop é uma técnica muito legal e que as pessoas usam muito eu queria muito que vocês fizessem um comentário para compartilhar sua experiência tanto com todas as pessoas que estão vendo esse vídeo quanto comigo que também vou continuar dando essa aula e posso repassar a experiência de vocês para outros alunos por favor de like no vídeo se você gostou se inscreva no canal isso é muito importante para que a gente cresça e continue levando informação de boa qualidade para mais pessoas valeu galera